Isso está acontecendo com a Baby Dogecoin e com o mercado de criptomoedas Aconteceu e pode continuar Se você ficou curioso, já deixa o seu like aqui embaixo e comenta a hashtag Baby Dogecoin Então, bora pro vídeo Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Farias Eu sou investidor e entusiasta do mercado de criptomoedas Se você gosta do conteúdo de DeFi, Blockchain Games e Criptomoedas em geral Já se inscreve no canal, ativando o sininho pra não perder meus próximos vídeos, tá bom? Olha só, eu estou aqui no site da Coin360 Onde nós podemos ver aqui que hoje no dia 19 as criptomoedas estão derretendo Um verdadeiro derretimento aqui geral das criptomoedas O Bitcoin já acumula quase 7% de queda nas últimas 24 horas O Ethereum quase 6% E nós podemos ver aqui que a Baby Dogecoin está com 17% de queda Quase 18% já aqui nas últimas 24 horas Por que isso, pessoal? Será que nós estamos nos aproximando do tão temido Inverno Cripto? E por que o Inverno Cripto pode ser uma grande oportunidade? Nesse vídeo eu vou te mostrar Olha só, vou te mostrar o indicador de medo e de ganância do mercado É o Fear e Grid Index Aqui nós podemos acompanhar quando o mercado está eufórico demais E quando o mercado está temeroso demais Nós podemos ver aqui que na recente queda do Bitcoin Começou a despencar aqui este indicador E nós podemos ver que no último mês Ele sempre esteve aqui acima dos 60 70 Chegou a bater aqui 84 E quanto maior é essa numeração Maior é o sentimento de euforia do mercado O mercado está eufórico, as pessoas estão comprando Tudo está uma maravilha, um mar de rosas Mas quando começam a surgir notícias negativas do Bitcoin As pessoas começam a se desfazer das suas criptomoedas E várias e várias outras coisas vão acontecendo Esse indicador aqui vai despencando E a Baby Dogecoin está aqui despencando também Junto com o mercado Se você entende um pouco do mercado das criptomoedas Você sabe que o Bitcoin é que manda aqui nas tendências do mercado Quando o Bitcoin está subindo muito As outras criptomoedas tendem a acompanhar ele Quando o Bitcoin está caindo muito As outras criptomoedas tendem a acompanhar ele também Então é o seguinte Aqui a Baby Dogecoin está caindo bastante Será que ela vai continuar caindo? Deixe a sua opinião Deixe o seu comentário aqui E se você é um mão de alface Se segura aí Porque pode continuar descendo o mercado de criptomoedas Vou te mostrar o que compõe este indicador de medo aqui Porque você pode estar se perguntando Ué, este indicador aqui Ele não está indicando apenas uma queda de preço? Na verdade, não O que compõe este indicador É a volatilidade O volume A social media Ou seja, as mídias sociais O que está sendo falado Nas redes sociais sobre o Bitcoin Anúncios Dominância Dominância do Bitcoin E das criptomoedas E Trendings Ou seja, as tendências de pesquisas Nos buscadores sobre criptomoedas E agora, no momento atual Este indicador está indicando o 34 O que significa fear Ou seja, o mercado está com medo Vou te mostrar aqui Este indicador nos últimos 3 meses Olha só, nos últimos 3 meses Ele chegou a marcar 20 Este indicador chegou a marcar 20 E agora, nós estamos no 34 Ele pode, inclusive, se aproximar aqui Na verdade, já está se aproximando Desses 20 Que foi a maior baixa Desses últimos 3 meses Deste indicador de medo E de ganância do mercado Tá bom? Olha, é normal que as criptomoedas Entrem em ciclos de alta E em ciclos de baixa Porém, esses ciclos Eles vão se alternando Vão ter épocas Que criptomoedas vão disparar A semana após semana E as pessoas vão ficar eufóricas E é isso que esse indicador está mostrando Mas, no momento As pessoas estão temerosas E é realmente assim O mercado de criptomoedas Se você entrou agora Se você é um novato Dentro do mercado de criptomoedas É assim que acontece O jogo acontece dessa forma Já há muito tempo Um jogo de altos e baixos E quem ganha dinheiro nesse mercado É quando fica, inclusive, feliz Quando acontece isso aqui, olha Quando a criptomoeda Que a pessoa acredita Despenca Por quê? Porque agora você pode aproveitar Para comprar mais E mais barato E num novo ciclo de alta Você vai ter mais moedas E você vai ficar mais rico Vou te mostrar outro indicador aqui Que é o indicador de altcoin season O que significa isso? De tempos em tempos O bitcoin dispara E arrasta as outras criptomoedas Porém, existem épocas Que o bitcoin está subindo Muito mais do que outras criptomoedas Está entregando uma valorização Muito alta É quando ele entra num rally de preço Isso nós poderíamos chamar de bitcoin season Mas o que seria a altcoin season? É quando outras criptomoedas Entregam uma rentabilidade Na verdade, uma valorização Muito maior que a do bitcoin E nós podemos ver aqui Que este indicador está marcando Atualmente o número 47 A partir De 75 Ele já entra no altcoin season Ou seja, ele já está indicando Que as criptomoedas Que não são o bitcoin Ou seja, as altcoins Estão num período de rally de preço Elas estão disparando Disparando muito mais Que o bitcoin E quando ele está aqui Nesse meio Entre o 75 e o 25 Ele indica ali Mais ou menos Uma zona neutra E abaixo de 25 Ele fala que é a bitcoin season Ou seja, onde o bitcoin Ele está muito forte Entregando excelentes valorizações Como nós podemos ver aqui Nós conseguimos chegar perto Da altcoin season Mas retornamos Depois nos aproximamos de novo E agora retornamos O que será que vai acontecer? Será que nós vamos Nos aproximar aqui Da bitcoin season Ou nós vamos voltar aqui Para altcoin season É realmente emocionante Esse mercado Esse mercado Ele oscila dessa forma mesmo De uma forma extremamente volátil E você precisa realmente Ser forte Ser aí o diamond hands Ou seja, as mãos de diamante Aquele que não vai clicar No botão de vender Quando tudo estiver despencando Você tem que ser forte Para segurar As suas criptomoedas Que você acredita No caso aqui Nós falamos muito De babydogecoin Se você realmente acredita No potencial Da babydogecoin Então você Provavelmente Está ficando feliz Que ela está ficando Mais barata Para você comprar E lotar O seu bolso De babydogecoins E a babydogecoin Como você sabe Se você deixa ela parada Na carteira Você começa a receber Mais babydogecoins Então se Porventura Nós entrarmos No inverno cripto E tudo começar A despencar Mais e mais Pode ser Uma excelente oportunidade Para você Que investe Em babydogecoin E quer acumular Mais babydogecoin Comprar mais E ficar recebendo As suas babydogecoins Na sua carteira Por deixar Ela parada Aí Tá bom Olha O Crypto Fear E Grid Index É um site Muito interessante Se você quiser Acessar ele No seu computador É só você pesquisar Crypto Fear E Grid Index Que você vai Achar aí também Olha só O outro indicador Muito importante Que eu falei Nesse vídeo É o Altcoin Season Index Você vai jogar No Google Altcoin Season Index E você vai Encontrar Esse indicador Aqui também Tá bom Se você gostou Desse vídeo Já deixa O seu like Aqui embaixo E se inscreve No canal Ativando o sininho Para não perder Meus próximos vídeos Um forte abraço E fiquem com Deus E se inscreve E se inscreve E se inscreve